Aula de redação, viu? A gente tá aqui gravando Vamos aqui pra aula de redação É o que? É, tem aqui, aí eu vou especificamente nos lugares Aí eu vejo tudinho, quem vê, quem não vê Aqui eu vejo tudo, eu tenho todas as informações Ainda tem um painel aqui que eu vejo tudo Deixa eu só... É, quem não vê, quem não vê as coisas Eu já tô vendo aqui, viu? Vocês se organizem, viu? Aí, certo Cadê a aula de redação sobre o diário? Tá aqui embaixo Certo, mas eu já tô achando É porque eu quero o vidinho curto que tem aqui, sabe? De quatro minutos Esse aqui eu já achei, que é o da aula aqui Mas eu quero o do quatro minutos que eu coloquei aqui Aí eu tenho que olhar uma por uma Ah, professor, era sobre aquele vídeo que falava com ele Aqui, é Pronto, achei Eita, era pra ter clicado Pronto Deixa ele carregar aqui Aí a gente vai ver Deixa eu botar aqui Esse vídeo não tem som Vocês estão vendo aí a imagem do vídeo abrindo? Sim ou não? Pronto Então vocês estão vendo essa tela branca, né? Pronto Deixa eu carregar aqui E aí? Já apareceu aí alguma coisa? É, apareceu Pronto Vou passar aí Vou passar aí Todo mundo observa Quem não pegou Aí eu já tô aqui passando Aí Vai ser o vídeo de Anne Frank Viu? Isso foi a aula Quem não copiou Tem que copiar Aí eu vou só adiantar E vocês vão copiar Olha, coloque aí Gênero textual diário Viu? Aí vocês Peguem Bota aí Quem não tem No caso de Andriele Coloca aí Viu Andriele Tá certo? Gênero textual Diário Quem é que tá com o microfone aberto aí Quem é que tá com o microfone aberto aí, hein? Ah, tá Aí, olha Nesse agora não é pra copiar não Então, ó Você já sabe o que é um diário Peraí Já ouviu falar no diário de Zlatan e no diário de Anne Frank Aí eu já falei sobre o diário de Anne Frank Aí agora, quando passar a página Eu vou pedir pra você copiar quem não tem Viu? Próxima página Só um minutinho Tá aqui, tá carregando Vai passar a outra página agora Pronto Quem não tem aí Vai copiar isso aqui Viu? Pronto Vou dar pausa E vocês vão ter aí Sete minutinhos pra copiar Quem não copiou Quem tem aí Não precisa copiar Quem não tem Eu copiei Tá ótimo Então Copia aí, por favor Andriele Sobre diário As pessoas antigamente Elas copiam Elas faziam Suas memórias Suas pensamentos No No diário Diário escrito Que depois apareceu O diário digital Que a Renueveja já Aí o diário Ele vai colocar Suas emoções Os fatos do dia a dia Certo? Vai colocar O que você tá pensando O que tá sentindo Naquele momento Antigamente as pessoas usavam mais diário Hoje não usa muito não Aí Ele pode ser escrito com períodos curtos Períodos longos As páginas costumam ser datadas Como uma carta Tem um vocativo Você fala com uma pessoa Pode ser um amigo imaginário Pode ser Quem você quiser Então no diário Você pode botar Pra um amigo imaginário Inventar E escrever pra ele Aí o diário É confidencial Só se você autorizar Alguém Ler seu diário Aí tem Pode ou não ter assinatura Geralmente algumas pessoas assinam A maioria São poucas que não assinam E aí nós temos Que o diário Ele é um documento muito importante E esse diário é tão importante Que entrou pra história O diário de Anne Frank E nós temos aí Que o diário É esse género textual Que vai falar Sobre as emoções Em que o Geralmente tem como leitor O próprio autor Então a pessoa lê pra si mesma Certo? Ela faz o diário pra si mesma Todo mundo já copiou? Copiou o Andriele? Andriele? Certo Aí vocês Vocês vão perceber Que muito diário Tem o diário de um banana Ele se transformou num filme Então Nós temos Nós temos essa informação aí Sobre diário Ele fala de fatos Do dia a dia Né? Relatos Ele fala de sentimentos Ok? Ok? Aí quando a pessoa escreve De uma pessoa 15 de 15 de março de 2021 Aí querido Diário Querido Querida Josefa Aí tal Aí falou Hoje foi meu dia Foi cansativo Não sei o que E eu tava meio triste Assim Um beijo E assina Então é isso Aí o diário Eu vou dizer que aqui Vocês vão escrever aí Também Só o parágrafo Certo? Só o primeiro parágrafo O diário É um tipo de texto Pessoal Em que uma pessoa Relata experiências Ideias Opiniões Desejos Sentimentos Acontecimentos E fatos Do cotidiano Só esse primeiro parágrafo Aí que tem que Tem que ser É Tem que ser Escrito Tem que ser E até onde, professor? Até cotidiano, primeiro parágrafo Certo? 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 na área de escrever o primeiro parágrafo. Sim. É até fácil O segundo não vai ser copiado não, né professor? Não, só o primeiro. Não, tem ninguém já. Ok. 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 Criança. E aí, vocês vão meют? Amém. Amém. Acabei, professor. Ok. Aí, nós vamos aqui, ó. Aí, com a expansão da internet, o diário manuscrito, ele foi sendo deixado de lado e aí começou, então, o diário virtual, né, com os blogs. Quem tem um blog, ela fazia do blog o seu diário virtual e depois surgiu o Tumblr. E agora surgiu o Instagram, né, que é seu diário de fotos, né, do seu dia a dia, fotos, vídeos, etc, né. Agora, o TikTok não é um diário virtual. Por quê? Porque ele fala sobre diversas coisas que não tem nada a ver com o diário. Então, quando a pessoa tá triste e tal, manda uma mensagem lá no Instagram, quando a pessoa tá feliz, posta uma mensagem, posta uma foto sorrindo e etc, etc. Então, ali é um diário virtual, tá certo? Vou passar aqui, viu? Já tô passando. A gente tá quase finalizando a aula. Esse assunto já foi dado, eu estou revisando pra que você possa ter, é, possa ter aí a melhor forma de estudar. Oi? Depois do dia da prova, o senhor vai avisar qual é a prova? Eu vou botar amanhã ou quarta-feira, o que é que tem que estudar e qual é o dia da prova. É, porque a gente não vai saber qual é o dia da prova. Não, se preocupe não, porque eu já fiz. Eu só tô esperando o conteúdo aqui do professor de Geografia. Aí, ó, existem os diários de ficção, né, e tal, que muitas... Oi? Não, pra você copiar isso aqui, não. Qual é o quê? Eu vou dar o conteúdo ou amanhã ou quarta-feira. Eu vou mandar a foto de todos os conteúdos. Aí, vocês vão estudar pros conteúdos. E a prova, ela vai ser de oito da manhã até as seis da tarde. Então, você vai ter, você não vai fazer, você tiver uma aulinha vaga, você pode fazer uma. Aí, tiver aulinha vaga, faz outra. De oito da manhã até as seis da tarde. Aí, eu falei sobre o diário de Anne Frank. É quando você tiver um tempinho livre pra ir fazer. Aí, eu falei sobre o diário de Anne Frank. Ela era uma judia, né, que foi morta pelos nazistas. Aí, quando ela morreu, o pai dela pegou e publicou o diário dela, certo? Ela ficou escondida há uns dois anos, lá em Amsterdã, no sótão. E até no filme A Culpa é das Estrelas, a moça lá, ela vai visitar a casa de Anne Frank, certo? E nessa vida de Anne Frank, ela não podia, nem ela, nem ninguém da casa, durante certa parte do tempo, fazer barulho. Porque, senão, os nazistas descobriam e mandavam pro campo de concentração. Então, depois foi isso que aconteceu, né? Os nazistas descobriram e ela foi pro campo de concentração. Ela foi morta um dia antes da guerra terminar, né? Um dia antes da guerra terminar, ela foi morta nesse campo de concentração aí, que tem aí na foto, que vai aparecer agora, viu? E pronto, aí o pai dela sobreviveu e publicou o diário dela. É o quê? Não, só vai copiar quando eu falar. Então, ela, ela, é, todo mundo da família morreu, só o pai dela que sobreviveu, né? E aí, foi, foi feita, foi feita a Otto Frank, a Otto Frank, a entrega do diário dela. O quê, Sofina? Não sei não, não sei da amiga dela, não. Olha ali. Professor? Fale, tô escutando. A prova vai ser a dia toda. A prova vai ser nesse horário. Quando você tiver um tempinho, você vai lá. Vocês nunca fizeram prova assim, não, foi? Não. É porque eu só tinha um método. Olha, não tem hora que eu digo assim, vá fazer exercício no Google Sala de Aula, não é? Aí, quando eu falar assim, a aula tá livre. Aí, você vai lá no Google Sala de Aula, vai abrir sua prova, seu teste e vai fazer. Entendeu? Aí, você pode fazer isso ou de manhã, quando tiver essas aulinhas assim, que é pra fazer atividade no Google Sala de Aula. Ou faz a tarde, você para a tarde todinha pra fazer. Você que vai fazer seu horário de fazer as provas. Vai fazer os testes. Viga. Vai. A aula da manhã vai ser normal. A gente não para por causa da prova, não. Porque a prova você pode fazer em qualquer horário. Aí, é pra entregar até que horas? Até seis horas da noite. Oi. Obrigado. Eu tenho que ter até seis horas da noite. Vai, normal, Sofia. Igualzinho no ano passado. A gente não mudou nada, não. De manhã vai ter a aula. E de tarde vai ser a prova. Se você quiser fazer a prova nos momentos que a gente tá com aquelas aulas de exercício do Google Sala de Aula, aí você pode fazer. Mas, se vocês começarem com confusão, assim, de dúvida, eu posto tudo depois de uma hora da tarde. Aí, ninguém faz nada de manhã. Só quando abrir de uma hora da tarde. Eu acho que eu vou fazer assim mesmo. Eu vou fazer a partir de uma hora da tarde. Pronto. As provas, os testes. Os testes vão ser a partir de 13 horas. Das 13 às 18. Começa às 13 horas. Até seis horas. Até seis horas da noite. De um às seis. Aí, vocês vão ter o tempo pra entrar. Vão ter o tempo pra pesquisar no seu caderno. Ou o tempo de pesquisar na internet. E vai responder a prova. Então, ó. Faltou eu falar aqui. Passou. Não vai pesquisar não, Belice. Eu vou saber fazer. Eu espero que ninguém pesquise não. Porque tá tudo no caderninho de vocês. Bem detalhadozinho. Eu acho que não tem que tá... Vocês aprenderam o conteúdo, ó. A estrutura do diário é esse. Date local. Vocativo. Corpo do texto. E assinatura. Então, João Pessoa. 15 de março de 2021. Querido diário. Querido amigo. Aí. É. Marco lindo. É. Marco lindo, viu? Aí, corpo do texto. Olha, hoje foi muito bom. E tal. Hoje teve aula. E assim, assado, parto. Aí, no final, diz boa noite. Um beijo. Até amanhã. Abraços e tal. E assina. Somente. Então, isso é uma página de um dia. Viu? Então, é isso, pessoal. Nós vamos aqui. É. Pera aí. Não disse nada ainda, não. Só quando eu disser pode sair. Não sai agora, não. É. Andriere, você copiou. Onde eu saio. Certo. Ô, Sofia. Não é pra sair, Sofia. Se falar de novo, eu tiro o ponto. Eu não disse porque fala o processo. É, Belinha. Eu tiro o ponto, viu? Aí. Ô. Ô, Andriere. Você já entendeu aqui? Entendi. Você tem alguma dúvida? Não. Eu tô nem uma dúvida não. Pronto. Então, se tiver dúvida, vai aparecer lá na nota do teste, viu? Então, vocês podem sair. Bom dia. Até amanhã. Viu? Tchau. Tchau. Pode sair. Tchau. Tchau, Jôzinho. Tchau. Tchau. Até amanhã, Davi. Tchau, Eloá. Tchau, Ícaro. Tchau, Rafaena. Tchau. Tchau, professor. Tchau. 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 Tchau, Ícaro. Tchau, Everton. Tchau. Tchau. Passa embora. É hora do almoço. 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 É hora do almoço.